Eu vim de lá do interior, aonde a religião ainda é importante. Quando passo em frente da matriz, se benzo, me benzo de verdade e penso em Deus. Eu não tenho vergonha de ter fé. Sou católico. Eu amo a minha igreja. Além disso, aqui o Santuário Nacional, a casa da mãezinha querida, a nossa padroeira do Brasil. Milhares e milhares de pessoas, amigos, devotos de Nossa Senhora. Vem de vários lugares que a gente nem imagina. Tem cidades que a gente nunca viu falar o nome. A gente vem, devotos, aqui em Aparecida. Aqueles cantinhos mais simples do Brasil. Pessoas simples, mas cheias de amor para dar. Vem aqui na casa da mãe com sua humildade e lhe abenço a Nossa Senhora. E a gente, através desses irmãos nossos que vêm até aqui, a gente vê muitos em pranto de alegria, choro, de alegria. Agradecendo por estar aqui, pisando nesse solo sagrado. Você vê ele, sebrante, daqueles irmãos que eles se sentem realizados por estar aqui. Obrigado, mãe, para oferecer isso para a gente, devoto. Esse amor que, às vezes, fica do lado da gente, tão próximo. E a gente se emociona, aumenta cada vez mais a fé da gente. Isso é bom demais. A gente, cada vez mais, quer conhecer a igreja através desses irmãos nossos que vêm até aqui com muita fé de longe. Faz o seu sacrifício, economiza e vem até aqui na presença da Senhora pedir a bênção. Obrigado, mãe, por estar aqui sempre pedindo a bênção à Senhora para o nosso trabalho, para os nossos negócios. Para os nossos sonhos serem realizados, para o nosso Brasil, que sempre tenha ordem e progresso. Obrigado, mãe, por ser a nossa padroeira. Obrigado. Que o anjo do Senhor sempre esteja abençoando essa cidade com a bênção da mãe Aparecida. Gente, estou encerrando mais um vídeo. Até o próximo vídeo. Com a bênção da mãe Aparecida. Dá-nos a bênção, mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Até o próximo vídeo.